E aí meus amigos telespectadores, sejam bem-vindos, galera, hoje a gente está aqui na capital baiana já voeu o farol da barra, quando eu voltar vocês vão ver novamente, olha só, já estou a mais de um quilômetro quase mais de um quilômetro, aqui ó, vai fazer um quilômetro aqui, dentro da capital baiana porque tem muita interferência aqui e vocês sabem que é difícil você voar com equipamento aéreo não tripulado, sem muita interferência, galera, mas lembrando a vocês, olha o farol da barra ali, ó mas eu vou fazer, eu tenho um vídeo, vai assistir, não, já filmei o vídeo, já estou mostrando a vocês onde eu estou, ó inclusive, galera, já fiz o vídeo, já está entrando no ar, aí ó, mais de um quilômetro dentro da capital baiana sem interferência, eu estou usando também um extensor wireless, vou tirar aqui para vocês verem, um, ó essa anteninha aqui, galera, que amplifica o sinal e a potência do nosso dispositivo aéreo não tripulado, galera olha só, quantos arranha-céus, velho minha mãe tinha um apartamento aí, atrás do shopping barra, mas complicações surgiram, a diversidade chegaram a gente teve que desfazer do apartamento, aí ó, o sinal já ficou estático, tá vendo? ó, voltou, porque eu tirei a anteninha, agora, lembrando, sempre tem que apontar o RCN1 para o nosso, perdi a sinal da aeronave vamos pedir para ela voltar vamos esperar, vou voltar aqui, está pertinho aqui, deixa eu apontar aqui o controle para lá ah, Léo, perdeu o sinal, será que ela volta para o local onde você decolou? isso é o que a gente vai ver agora, assistam aí olha aí, galera o sinal já está voltando praticamente olha lá, ela está voltando a estática aqui embaixo, o drone está retornando para a nossa base aí, voltou, está vendo, galera? cara, isso é a tecnologia, meu amigo olha lá onde eu estou, estou lá no farol da barra, lá naquele pontinho lá deixa eu botar o mouse para vocês verem, eu estou ali, ó e eu falei do sinal, né? que ele não tinha perdido o sinal, mas inclusive ele perdeu o sinal deixa eu aumentar até a altitude aqui para esses prédios, pode ter alguma torre aí com fio vamos botar mais, ele beirando a areia, né? vamos direcionar o gimbal a nossa esquerda, isso aqui, agora vamos aqui, ó voltar aqui nessa paisagem olha para você morando aqui nesses prédios eu estou aqui de frente com um hotel aqui mesmo acho que é um dos mais caros aqui de Salvador, velho é aquele lá, deixa eu botar o mouse eu estou ali nesse hotel aqui, ó top, meu amigo você acorda, abre a janela tem vista para todo lado ó, e esse é o único dispositivo aéreo não tripulado que você pode vir no Go Home e fazer o 360 vim de ré também, opa viu aí? esse foi o vento, a rajada de vento que bateu ali agora no nosso dispositivo ele deu uma certa balançada, mas já voltou mas vamos virar ele, o vento não vai atrapalhar a gente não olha isso, galera e para encerrar o vídeo que eu já filmei o farol da barra já está entrando no ar, já estou mostrando novamente a vocês onde eu estou eu vou até ali no meio daqueles prédios ali vou botar o gimbal agora para frente aqui, ó aqui olha isso, que top, galera isso é um cartão postal, meu amigo eu vou até tirar uma foto depois eu vou tirar uma foto para botar no meu computador deixa eu ver onde está meu carro meu carro eu deixei numa rua dessa aí uma piscina top ali, ó bordo infinito e tudo, velho o sinal já começa a ficar estático porque tem muito sinal wireless aqui então aí, ó, retorne a base então acho que não dá mesmo para voar aqui dentro não a gente perde muito sinal ó, ele pisca, pisca, está vendo? até ele sentir é porque eu estou atrás também de um arranha-céu aqui estou no baixo praticamente se eu estivesse em cima de um prédio desse aí não perdi a sinal nunca agora tem que esperar o dispositivo vir ó, já pegou o sinal novamente, galera agora eu vou deixar ele retornar à base então é isso, o vídeo é isso aí, galera vou botar essa música mix do Léo SS que eu acabei de fazer para vocês olha isso, meu amigo se eu subir mais, eu acho que eu vou pegar num prédio desse aqui, esses prédios aqui já são residenciais, tá? esse aqui que eu estou tocando com o mouse é um hotel aqui, ó, um dos mais caros aqui da Farol da Barra é onde você vê o trio com suor de camarote passando na sua porta olha aí, galera estamos chegando aqui no Farol da Barra um dos faróis aqui tem muita gente fazendo exercício aqui fazendo o Cooper caminhando não sei se vocês dão para ver acho que está muito alto também, né? ó, o Farol da Barra aí deixa eu desligar o Go Home agora eu vou fazer o contorno dele aqui para vocês verem a galera fazendo exercício que o circuito aqui é tudo fechado, galera olha lá, muita gente fazendo exercício está chegando agora muitos correndo nessas ruas aqui acho que não dá nem para ver está muito alto o bichinho deixa eu baixar agora ele que já está aqui em cima de mim e está o que é pombo o Achulinha galera, o cachorro vem aqui olha aí, galera eu não estou vendo nem ele aqui em cima da gente eu acho que ele está aqui deixa eu baixar mais ele está muito alto ainda olha eu aqui eu estou sentado aqui, galera olha eu aqui cadê? o bicho não dá nem para me ver estou aqui na escadaria aqui ah não, estou filmando lá embaixo eu estou aqui, olha junto a fazer sombreira azul aqui junto a esse poste aqui o drone está onde? eu quero saber onde ele está agora me perdi agora por causa dos fios aqui você tem que tomar cuidado, tá? deixa eu subir a aeronave um pouco olha eu sentado aqui deixa eu botar a mão para cima você conseguiu me ver agora? muita gente fazendo exercício nessa avenida aqui então é isso aí, galera um beijo, um abraço e...